Seja bem-vindo ao Arena de hoje. Nós temos um programa especial preparado com carinho para você. Obrigado por sua audiência. Obrigado a você que vê pela TV, vê pela internet ou escuta pelo rádio. Nós estamos em toda a rede de rádios da Rede Novo Tempo. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida. O Arena não é somente isso aqui que você está vendo. Isso aqui é a base. Mas o Arena é também uma caravana que eu faço por todo o país e por toda a América do Sul. E não só as caravanas, os evangelismos que a gente faz nos oito países da América do Sul e até mesmo alguns países fora da América do Sul. Recentemente, por exemplo, eu estive em Portugal fazendo uma caravana em todo o país. E os portugueses assistem ao Arena. Um abraço para todos vocês de Portugal e para vocês também dos países vizinhos. Da Espanha, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Onde tem vários brasileiros e hispanos que acompanham o programa do Arena em português e o Decifrando o Futuro em espanhol. Deus abençoe vocês. Um grande abraço mais uma vez para Portugal. E obrigado pela audiência. Mas o Arena também está nas redes sociais. De vez em quando a gente faz uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Arena. E tem sido uma bênção. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, milhares de pessoas assistem as pregações que a gente faz ao vivo. Ao vivo. É o Arena ao vivo pelo Facebook. Você pode entrar no facebook.com.br Arena do Futuro. E ali você tem o Arena. Cada dia, uma mensagem, um texto bíblico, uma transmissão. Vale a pena. Nós também estamos no Twitter, no Instagram. Nós estamos também no YouTube. Nós temos toda a estrutura para você receber a Palavra de Deus. E tem um detalhe. Nós temos também um curso bíblico chamado A Verdade. É um DVD que eu gravei. Um dos melhores DVDs que eu gravei até hoje. Chama A Verdade. Essa série, você pode recebê-la de graça. Não precisa... Nós não precisamos enviar pelo correio para você. Você pode entrar no YouTube. Vai lá, youtube.com.br Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todos os temas da série A Verdade. Você pode assistir, pode baixar. Você pode enviar o link para os seus amigos. Você também tem esses links no nosso canal. No nosso próprio site da Novo Tempo. Você pode ali receber essa mensagem. E você pode compartilhar com os seus amigos. O que você acha? É uma bênção, não é? Ok. Agora sim. Agora eu quero convidar você a se preparar. Prepare o seu coração para o tema de hoje. Muito bem. O tema de hoje é a verdade sobre a cruz e o Sinai. Sobre o Calvário e o Sinai. Qual a relação que tem do Sinai com o Calvário? Tem alguma coisa a ver? Ou da lei com a cruz? Ou uma coisa anula a outra? O que você acha? Prepare o seu coração para esse tema. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Eu já tenho aqui a minha Bíblia em mãos. Eu acho que você já tem a sua Bíblia também. Agora para tudo. Para tudo. Pegue a sua caneta. Pegue a sua Bíblia. Pegue o seu computador. E vamos estudar a palavra de Deus. Hoje esse tema. Ele na verdade vai nos ajudar a compreender melhor os temas anteriores que eu falei sobre a lei. Mas hoje você vai saber e quer saber tudo sobre esse aspecto do Sinai e do Calvário. Da cruz e da lei. Tem uma coisa importante aqui que eu queria ler para você. Aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus é um evangelho importantíssimo quando se trata da cruz e também quando se trata do Sinai. O Evangelho de Mateus no capítulo 22 do verso 34 em diante diz assim. Entretanto os fariseus sabendo que ele fizera calar os saduceus reuniram-se em conselho e um deles intérprete da lei experimentando-o lhe perguntou. Mestre qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Segundo, este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você viu que texto lindo esse? Esse é um texto tão lindo que eu queria que você e eu degustássemos o texto. Mastigássemos bem o texto. Algumas pessoas mal informadas, elas acham que esses dois mandamentos anulam os dez mandamentos. Não tem nada a ver. O texto termina dizendo assim, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, os dois mandamentos são o resumo da lei. Entendeu? Esse texto é tão importante, só que algumas pessoas interpretam errado. Algumas pessoas acham que os dois mandamentos, eles estão anulando os dez mandamentos, quando na verdade não. Repito, é o resumo da lei. Agora, eu queria chamar a sua atenção para esses dois mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Se você parar para observar os dez mandamentos, vai perceber o seguinte, Deus escreveu os dez mandamentos em duas tábuas e pedra. Está lembrado? Para você recordar, eu chamo a sua atenção para Êxodo. 31, verso 18. Olha só o que diz aqui no 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas e pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, é importante destacar que Deus escreveu com o seu dedo os dez mandamentos em duas tábuas e pedra. Veja, duas. Por que duas? Porque em uma tábua, Deus escreveu quatro mandamentos que falam do amor nosso para com ele. E na outra tábua, Deus escreveu seis mandamentos que falam do nosso amor para com o próximo. Aí já está. Só o fato de Deus ter escrito em duas tábuas e pedra, Deus já estava mostrando a mensagem da lei. A mensagem da lei é o amor. Entende? É o amor. Na primeira tábua, amor a Deus. Na segunda tábua, amor ao próximo. Os quatro primeiros mandamentos em uma tábua falam do nosso amor para com Deus. E os seis últimos mandamentos na outra tábua falam do nosso amor para com o próximo. Por essa razão, lá em Mateus 22, Jesus disse, ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Ficou claro? Porque Jesus estava dizendo que amar a Deus significa guardar quatro mandamentos. E amar ao próximo significa obedecer seis mandamentos. É isso, nada mais além disso. É isso, nada mais além disso. Ok? Tudo bem até aqui? Certo. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Porque agora eu vou entrar num assunto, que é o assunto mais emocionante do tema de hoje. Prepare-se para ouvir algo emocionante. Vamos sair do Sinai, da lei e vamos para o Calvário. Vamos para a cruz. Você sabe que a morte de cruz foi a morte de Jesus. Ele foi morto numa cruz. Uma cruz é formada por duas madeiras. Duas hastes. Está certo? Duas madeiras. Os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra. Repito. Uma cruz é feita por duas madeiras. E qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem do Calvário? Vai perceber que é a mesma do Sinai, que eu ia falando agora. A mensagem do Sinai é o amor. E a mensagem da cruz é o amor. Agora, por que uma cruz feita com duas madeiras? A madeira que é usada na vertical, ela diz do nosso amor para com Deus. É quando Jesus liga o homem a Deus. E a madeira na horizontal, é quando Jesus nos liga uns aos outros. A morte de Cristo, nos aproxima de Deus e nos faz amar as pessoas. Portanto, essa madeira na vertical, é o nosso amor para com Deus. E essa madeira na horizontal, é o nosso amor para com o próximo. Você percebeu que é a mesma mensagem da lei? Notou que é a mesma mensagem do Sinai? A mesma. Note que os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra. E a cruz com duas madeiras. Portanto, a mensagem é a mesma. E se você observar com mais atenção, vai ver que tudo que tem na Bíblia se complementa. É como se a Bíblia fosse um quebra-cabeça. E cada detalhezinho da Bíblia, cada versículo, quando você vai juntando os versículos, você vai formando um cenário, uma paisagem, algo maravilhoso. Então, não faz sentido alguém falar que o Calvário anulou o Sinai. Não faz sentido você falar que a cruz aboliu a lei. Isso não faz nenhum sentido. Não combina com a Bíblia e não combina com Deus. Entende? A palavra de Deus, ela se complementa. As mensagens são integradas, como diz aqui o texto bíblico. Por isso, eu li Mateus 22, depois eu li Êxodo 31, para você não ter nenhuma dúvida com respeito ao Calvário e ao Sinai. A mensagem é o amor. E quando você vai para 1 João 4, 8, o que é que diz 1 João 4, 8? Veja só o que diz aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Esse texto é muito especial. E eu quero que você acompanhe comigo aqui. 1 João 4, 8. Diz assim. Aqui está. Agora sim, está. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Está certo? Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Então você percebeu que Deus, a lei e o Calvário têm a mesma mensagem. O princípio é o mesmo. E o que é que Deus espera de nós como os seus filhos? A mesma coisa. Que amemos a Ele e que amemos ao próximo. Ou seja, o propósito divino é o mesmo. Quando você vê que Deus é amor, você descobre que a lei é amor. E que o Calvário é amor. E Deus é amor. Então não tem como separar isso. Por esse motivo. Quando eu escuto por aí algumas pessoas falarem assim. Ah, a lei foi abolida. Jesus aboliu a lei. Às vezes eu olho e penso assim. Essa pessoa ainda não entendeu a mensagem de salvação. Então eu estou falando para você que é evangélico. Para você que é pentecostal. Para você que é católico. Para você que é adventista. Para você que é de outra religião. Ou para você que é de outra denominação. Presta bem atenção. A palavra de Deus não é um produto da igreja adventista. Não é um produto da sua igreja. A palavra de Deus é um produto. É um material. Para todas as pessoas. E Deus. Não é Deus só de um pequeno grupo. Deus é Deus de todos os seres humanos. E essa mensagem é para você. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Por onde você andou. Não importa se você frequenta uma outra religião. Ou uma outra denominação. Essa mensagem é para você. A mensagem de Deus é amor. Por isso. O amor de Deus. Deve levar você a obedecer os 10 mandamentos. E o amor de Deus. Vai levar você a amar Jesus. Agora veja o que eu vou te mostrar. Presta bem atenção. Eu vou para o evangelho de João. Evangelho de João. Vamos comigo. Evangelho de João capítulo 15. Ou melhor. Capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 15. Aqui está. Olha que texto. Pega a sua caneta. E marque esse texto. João 14. 15. Diz assim. Se me amais. Guardareis os meus mandamentos. Entendeu? Você viu o detalhe? Se você me ama. Guarda os meus mandamentos. Eu gostaria tanto que você estivesse entendendo exatamente o que eu estou tentando passar. E eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo. Mas ele está aí com você também. E sei que a Bíblia está aberta aí por você. Como ela está aqui comigo. Veja só. Jesus fala. Se você me ama. Guarda os meus mandamentos. Esse verso nunca fez tanto sentido como agora. Porque você viu que a mensagem do Sinai, a mensagem da lei é o amor. E a mensagem do Calvário, da cruz, é o amor. E Deus é amor. E agora ele vem e fala assim. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Eu pergunto agora. Você ama Jesus? Você ama Deus? Você tem o amor de Deus na sua vida? Sim ou não? Vai, responde. Estamos conversando. Você ama Jesus? Eu sei que você ama. Talvez algumas pessoas amam mais. Outras amam menos. Mas nós amamos a Jesus. Não é verdade? Então, se você ama Jesus, ele fala sabe o quê? Guarda os meus mandamentos. É isso. Mas quando ele fala, guarda os meus mandamentos, ele não está falando somente dos dez mandamentos. Ele está falando dos dez mandamentos, mas também está falando de outros princípios. Por exemplo, quem ama a Deus, ama também o próximo. Quem ama a Deus e ama o próximo, não tem ódio no coração. Ou seja, se nós somos servos de Deus, não podemos ter ódio. Não podemos ter mágoa. Não podemos ter raiva. Pode até ser que esses sentimentos venham bater a porta do seu coração. Mas você não abre a porta para esses sentimentos. Porque você tem o temor de Deus no seu coração. Está certo? Então, quando a Bíblia diz assim, se você me ama, me obedeça. Se você me ama, ande nos meus caminhos. Se você me ama, entregue o seu coração para mim. Se você me ama, por que você não batiza? Por que você não pede o batismo por imersão? Se você me ama, por que você não se entrega? Se você me ama, o que está faltando para você dar um passo a mais? Se você me ama, por que você não vai à igreja? Se você me ama, por que você não é fiel aos princípios? Se você me ama, por que fica aí criticando, arrumando argumentos e tentando arrumar desculpas? Se você me ama, guarda os meus mandamentos. É isso. Porque quem ama, assume compromisso. É o que diz o texto da Bíblia. Agora, tem um detalhe. Olha o que diz o texto. Vamos para 1 João, 1 Carta de João, capítulo 2, versículo 4. Esse texto, eu já li em outros programas e faço questão de ler outra vez no programa de hoje. Veja o que diz 1 João, 1 João, capítulo 2, verso 4. Olha só. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está verdade. Em outras palavras, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, não me ama coisa nenhuma. Aquele que diz que ama a Jesus e não obedece os seus mandamentos, não ama Jesus coisa nenhuma. Eu estou tentando passar para você que a base de tudo é o amor. A base da lei é o amor. A base do calvário é o amor. Deus é amor. E quem ama, obedece. Quem ama, segue os princípios. Entendeu? A base é o amor. Então, entenda uma coisa. O ódio não faz parte da vida cristã. O ódio não pode fazer parte da vida das religiões. Mas você tem percebido quantas guerras são feitas em nome da religião e muitas vezes em nome de Deus? Você tem acompanhado as notícias aí na internet ou na televisão de vários movimentos mundiais e o que está agora em evidência é o Estado Islâmico? Você tem acompanhado isso quando eles pegam crianças e começam a treinar a criança, colocar ódio no coração delas? E ainda fazem isso em nome de Deus? E não somente eles. Quantas e quantas pessoas, em nome de Deus, fazem coisas terríveis? Em nome de Deus, quantas pessoas acabam criando uma desavença entre a família ou entre os amigos? Deus é amor. É claro. É claro que não há comunhão entre a luz e as trevas. É lógico que quando a pessoa resolve seguir a Deus, existe uma oposição do inimigo. Eu sei que o inimigo existe. E eu sei que o inimigo é mau. Eu sei que o inimigo é terrível. E eu sei que quando uma pessoa decide servir a Deus, o mal se levanta. Mas, quando você decide seguir a Jesus e o mal se levanta, você deve vencer o mal pelo amor. O amor e a obediência quebra o mal. Não existe mal que resista ao amor. Não sei se você me entende. Mesmo que alguém seja contra a Bíblia. Mesmo que alguém seja contra você. Mesmo que alguém lute e coloque você numa situação bem terrível. Uma situação de humilhação. O amor é capaz de vencer. Ninguém resiste o poder do amor. Por isso, Jesus disse, se você me ama, guarda os meus mandamentos. E disse mais, aquele que diz, eu conheço, eu amo, mas não guardo os mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então agora vem uma frase tremenda para você guardar no seu coração. A frase é a seguinte, se você diz que ama e não obedece, é mentiroso. E se você diz que obedece e não ama, é mentiroso do mesmo jeito. O que Deus quer é que sejamos verdadeiros, sinceros, honestos. O que Deus quer é que a gente viva aquilo que a gente prega. Eu quero chamar sua atenção para um fato que aconteceu com Jesus e um homem aqui na terra. Era o leproso. Lembra da história do leproso? Em Mateus capítulo 8, Jesus curou o leproso. Está certo? Depois que Jesus curou o leproso, Jesus disse assim, agora volta para a sua cidade. Volta para o seu povo. Apresente-se ao sacerdote. Mas não diga nada a ninguém. Jesus fala assim, volta para o seu povo. Não fale nada para ninguém, apenas volte. Se apresente ao sacerdote. E não diga nada a ninguém. Você acha que Jesus estava dizendo para o rapaz não pregar o evangelho? Claro que não. Você acha que Jesus estava privando esse homem de testemunhar? Claro que não. Quando Jesus disse não diga nada a ninguém, Jesus estava dizendo uma coisa muito séria. Jesus estava passando uma mensagem muito profunda. Sabe qual era? Era o seguinte. A maior pregação de evangelho. A melhor maneira de você pregar o evangelho. É através de uma vida transformada. Entendeu? Uma vida transformada é uma pregação. Você pode ser um grande pregador, um eloquente pregador, sem abrir a boca. Sem dizer uma palavra. Porque o seu gesto, a sua atitude, a sua vida é um sermão. É uma pregação. Por isso Jesus disse ao homem que foi curado da lepra. Volte para a sua família. Volte para a sua cidade. Se apresente ao sacerdote e não conte nada para ninguém. Não diga nada a ninguém. Apenas volte lá e deixa que as pessoas vejam a mudança na sua vida. É isso. Então quando a Bíblia diz que o resumo da lei é o amor. Que o resumo da cruz é o amor. Que Deus é amor. E que nós, se nós amamos, devemos obedecer os mandamentos. Deus está dizendo o seguinte. Viva. Viva os princípios da minha lei. Viva uma vida de comunhão comigo e de obediência. E deixa que as pessoas vejam isso em você. E quando as pessoas observarem que você está diferente. Que você ama a Deus e ama o próximo. Sabe o que vai acontecer? Isso vai atrair as pessoas a Jesus. As pessoas vão querer saber de você. O que aconteceu contigo. O que aconteceu? Por que você mudou? Por que você é diferente? Isso vai tocar o coração das pessoas. E muitas pessoas, milhares de pessoas, se converterão. Aceitarão Jesus como salvador pessoal. Amém? É isso. Eu estava recentemente fazendo uma evangelização no Peru. E uma noite nós estávamos fazendo um batismo. E tinha muitas pessoas para serem batizadas. E antes do batismo, eu sentei com os candidatos ao batismo para conversar com eles, para saber alguns detalhes. E para testemunhar, contar a história deles. E quando eu conversei com uma senhora, ela me disse, pastor, eu estou aqui por um milagre. Eu serei batizado hoje por um milagre. O meu marido, ela falava, o marido dela, batia nela, agredia ela. Era um marido violento. Ela sofreu muitos anos nas mãos dele. Sofreu fisicamente. Era agredida fisicamente e também psicologicamente. Emocionalmente. E eu disse, mas escuta, a senhora, ele batia na senhora? Sim, batia. Ele chegou a cortar a senhora? Sim, chegou a cortar-me. Eu disse, e por que a senhora não se separou dele? Sabe o que ela me disse? Eu o amo. Eu o amo. Por isso eu não me separei dele. Eu confesso a vocês, que eu fiquei pensando, como alguém pode amar, amar outra pessoa, que bate nela, que agride ela e que fere. Aí depois, eu pensei assim, mas Deus não é exatamente assim? Nós não ferimos a Deus? Nós não desrespeitamos a Deus? Nós não agredimos a Deus? E por que Deus insiste em nos amar? E por que Deus nos ama tanto? E eu comecei a entender aquela mulher. E ela falou assim, pastor, um dia, meu marido se converteu. Ele se tornou adventista. E meu marido hoje, é chefe dos diáconos da igreja adventista. Só que a princípio, eu não aceitei. Eu fiquei só observando para ver se ele mudou mesmo. Eu queria ver, porque eu conheço meu marido, é um homem agressivo, é mau. Então, ele fala, agora eu sou da igreja. Bem, mas eu quero saber se você mudou mesmo. E ela observou o marido durante três anos. Para ver se o marido estava mudado mesmo. E depois de três anos, ela teve certeza que o marido mudou. Então, sabe o que ela disse? Eu quero ir para a igreja com ele. Porque se ele mudou, então Deus pode mudar a mim também. E pode mudar a qualquer um. O marido passou a ser um marido mais amoroso. Um marido fiel. Um marido respeitoso. Ou seja, Deus mudou a vida dele. E essa mulher ia ser batizada naquela noite. Por causa do testemunho do marido. Então, na hora do batismo, eu fiz uma cena. Eu contei a história dela e chamei o marido. E pedi ao marido que chamasse a esposa. E ele chamou a esposa para ser batizada. E aí nós promovemos um encontro dos dois. Eles se abraçaram, choraram. E ali se emocionaram. E mais uma vez, ele pediu perdão a ela em público. Não é incrível isso? Veja, ela foi atraída pelo amor de Deus na vida do marido dela. E o marido foi transformado pelo amor de Deus. Hoje, os dois são adventistas. Os dois obedecem os dez mandamentos. E os dois amam e aceitam Jesus como salvador pessoal. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso. Então, vamos fazer o seguinte? Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tremendo assunto. Esse tema importantíssimo. Vem cá. Pode vir. Chega mais perto. Nós somos uma família, não é? Nós somos amigos. Eu sou o seu pastor. E eu estou sentado aqui como se eu estivesse sentado na sua casa. A pergunta agora é a seguinte. Você já aceitou Jesus como salvador pessoal? Você já entregou o seu coração totalmente a ele? Você já decidiu guardar e obedecer os dez mandamentos? Você já decidiu seguir a Jesus até o final da sua vida? Você já aceitou o batismo? Você já foi batizado por imersão? Ainda não? Então você é meu convidado. Você é minha convidada a ser batizado. A ser batizada. A sepultar nas águas batismais tudo o que passou. E começar hoje uma vida nova. Uma vida de amor a Deus e amor ao próximo. Uma vida de obediência aos dez mandamentos. Uma vida de comunhão com o nosso querido Deus. Se você aceita esse convite, se você aceita esse chamado, se você quer entregar sua vida a Deus, se você quer ser transformada, transformado pelo amor de Deus e o amor dos seus mandamentos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado Senhor por esse tema maravilhoso. Abençoa as pessoas que estão agora orando comigo. Os ouvintes da rádio, os amigos da internet, os que acompanham pela televisão. Senhor, agora tem uma pessoa tomando uma importante decisão, entregando a vida a ti, está decidindo pelo batismo. Senhor, abençoe essa pessoa, abençoe esse marido, essa esposa, esse casal, essa família, que o amor do Senhor venha mudar e moldar a vida de cada um de nós. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.